Nós pensámos que queríamos muito fazer um projeto para o Natal que fosse uma espécie de prenda, que chegasse a crianças mais pequeninas, a jovens e se calhar também a pais, a professores. Então escolhemos o Príncipezinho, que é uma história intemporal. A primeira vez que eu li tinha 12, 13 anos e automaticamente tornou-se um dos meus livros preferidos. Achava que era, lá está, um livro só para crianças e portanto que já estaria a lê-lo assim um bocadinho tarde. E foi uma grande surpresa quando percebi que na verdade é um livro para todas as idades e foi um livro muito surpreendente pelas lições quase que nos vai ensinando, mas de uma forma não didática. Ele vai dizendo assim umas quantas coisas, não é? E essas coisas de repente são gigantes, são assim transformadoras. Lembro-me que assim que também comecei a fazer a edição da gravação da voz, da Catarina, houve um momento em que parei, fui para o piano e tive um bocadinho ali a experimentar algumas coisas e acabou por surgir este tema. E acabo por utilizar uma paleta bastante grande de instrumentos, portanto desde piano, xilofone, instrumentos de percussão vários, coisas de madeiras, metais, depois também alguns sopros, flautas, melódicas. Mas aquilo que tentei fazer foi que cada capítulo, ou que cada episódio, ou que cada ambiente, conforme o planeta ou asteroide em que está o Príncipezinho a visitar, tivesse um bocadinho também uma identidade que remete para esse pequeno universo. É engraçado porque é inevitável depois de termos passado por uma pandemia e vivido todas estas distâncias que se criaram, ler o livro, parece que nos relembra ainda mais, uma vez mais, da importância de estabelecer relações reais e concretas. De algum modo, o facto desta obra estar disponibilizada num formato online, pretende dar continuidade a uma atividade de programação que iniciámos durante o tempo de confinamento, que é uma programação que deixa de estar somente no palco do Luca, mas passa também para as nossas redes sociais. Espero que gostem desta espécie de prenda, que é para ser ouvida com o livro na mão. Beijinhos e Feliz Natal!